Olá pessoal, boa tarde! Estamos aqui hoje com mais uma videoaula do curso de Mosaico de Vidro sobre Objetos. Pessoal, essa videoaula, essa videoaula especificamente, nós vamos falar só sobre vidro, sobre o corte de vidro. Por quê? O nosso trabalho, ele é um mosaico de vidro, a gente vai trabalhar com vidro, como eu falei com vocês, né? Não com as pastilhas de azulejo e nem com o retalho de cerâmica. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que o ponto alto aqui, claro, é o nosso desenho, no caso aqui a nossa monotipia, o nosso trabalho de baixo. Mas, importantíssimo o nosso corte de vidro, a gente vê que todos os vidros estão aqui, ó, nivelados, eu posso passar a mão que não vai ter corte, não vai ter problema de estar me ferindo nem nada. Então, hoje, pessoal, nós vamos para o corte do vidro. Vou mostrar para vocês as etapas. Por que eu quis fazer essas videoaulas sobre o corte do vidro? Porque, gente, eu vejo que o aluno, geralmente, na maioria das vezes, é um dos empecilhos à parte do corte do vidro, sabe? Então, por isso que eu quis fazer essas videoaulas agora, justamente voltada para a questão do corte do vidro. Porque aí é treino, é prática, não adianta, não tem mágica. Tem alunos que me perguntam, professora, é força? Não, não é força. É jeito e prática, tá? A gente praticando todo dia um pouquinho e a gente tendo jeito, a gente consegue cortar o vidro bacana. Se não, eu vou ter uma perda de material muito grande, porque a gente vai vendo que o corte não vai sair. E aí eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer, por que eu vou perder esse vidro. Qual o problema que pode me dar se eu não cortar o vidro direito, tá? Então, nós vamos começar hoje a nossa videoaula sobre corte de vidro, tá legal? Primeiramente, pessoal, para a gente começar, a gente tem que estar usando o quê? Os nossos materiais de segurança, tá? Então, quais que são os nossos materiais de segurança? Os nossos equipamentos. O óculos, né? Nosso óculos de proteção, para a gente não ter problema de estar caindo esse farelo de vidro no olho da gente, né? As luvas, como eu disse para vocês na outra videoaula, eu falei da questão das luvas, que elas são finas. Mas, porém, é melhor eu trabalhar com essa luva do que eu não colocar nada na minha mão, né? Agora, se você tiver aquela luva que vende no supermercado, que ela é mais grossa para limpeza de banheiro, ela é bem bacana também, ela é mais resistente do que essa. Ela vai tirar um pouco o tato, a questão da gente perceber mais os materiais, né? Ela vai tirar um pouco, mas, às vezes, você pode deixar essa luva só para o corte de vidro. E essa daqui, geralmente, gente, eu uso ela para o corte do vidro e na hora que eu vou tirar a massa corrida também. Que aí, depois, eu vou fazer uma outra videoaula com esse processo da retirada de massa corrida, para vocês observarem direitinho. Hoje vai ser vidro, corte de vidro, tá legal? Então, ó, já estou com o meu equipamento, né? O óculos de segurança, as luvas. E agora, o que eu preciso? Eu preciso que a minha ferramenta, que é o meu cortador de vidro, esteja o quê? Com o querosene, tá? Porque, na outra videoaula, eu falei já para vocês que o querosene lubrifica essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui para fazer o corte, essa roldana que tem aqui na ponta, tá? Então, eu preciso estar sempre com esse meu tubo aqui, ó, cheio de querosene, para lubrificar a minha roldana aqui embaixo para o corte. Se eu tiver com esse tubinho aqui seco, eu não vou conseguir o corte do meu vidro. Eu preciso de ter o querosene para lubrificar e para conseguir fazer o corte, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou completar aqui, colocar o querosene, tá? Muito importante, pessoal, na hora de colocar o querosene, vocês terem algo que facilite. Eu, no caso, senão vai fazer muita bagunça. Eu, no caso, eu uso uma seringa, tá? Porque, olha, o buraquinho aqui, ó, dá direitinho para eu me colocar a seringa e, ó, tá? Completei aqui o meu tubinho com querosene. E agora, eu vou mostrar para vocês a questão do corte. Porque eu vejo que o aluno, geralmente, ele fica um pouquinho preso, né? Quando chega na parte do corte do vidro, eu vejo que ele está um pouquinho preso. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Obrigado.